Olá pessoal, tudo bom? Já ia começar o vídeo sem pôr o microfone O microfone que a gente comprou aí Espero que vocês estejam bem Hoje eu vou fazer um vlog aqui Bem daquele que a gente troca as ideias, bem próximo mesmo E principalmente por causa De um argumento do amigo meu, que eu gosto muito dele O Artilio E aí Artilio, eu falei que ia fazer esse vídeo desse assunto, certo? E que é Ignorar os ignorantes Que a gente deve muitas vezes Ignorar os ignorantes E chamar as pessoas de ignorantes Desculpa, é foda, rapa Mas na verdade eu não sei mais o que falar Não tem como mais trocar ideia, passar um pano Pra quem comenta as coisas Da forma que comenta, tá ligado? Você posta um vídeo na internet Você coloca um título Todos os caras que tem milhões de views aí Colocam os títulos foda Você tem que colocar o título exatamente Do que você vai falar E mesmo assim ainda você tem que explicar o título Então eu não sei, mano Acho que eu vou começar a fazer vídeo explicando o vídeo, tá ligado? Porque é difícil, mano Eu coloquei um ponto de vista do artista aí Do Motarelli Que eu sou fã dele e tal E é um ponto de vista do cara, mano Ninguém é obrigado a concordar Mas também ninguém é obrigado Tá ligado? A discordar e ficar maluco do jeito que estão fazendo Então Eu coloco as minhas posições muitas vezes aqui As pessoas falam assim Pô, você tem coragem de se posicionar dessa forma Mas também tem que ter coragem Pra não se posicionar Porque no mundo que tá hoje aí Você não se posicionar Você não colocar o que você fala Tá ligado? Você tem que ter coragem, velho Porque eu não sei como você vai criar filho desse jeito Tá ligado? Nesse mundo aí Nesse mundão que tá hoje aí Né? Agora, o muito louco disso tudo é A gente trabalha com literatura Trabalha com roupa Trabalha com tudo pra sobreviver Né? Eu no meu caso trabalho com roupa, com literatura Tem um projeto social dentro da quebrada Que demanda tempo, energia e dinheiro Então pega num lugar pra põe outro Certo? E ainda tem gente que acha que a gente tem que ser cobrado É muito louco isso, mano O cara te encontra num lugar e fala Pô, mano, você não fortaleceu tal Tals manos de tal fita Né, mano? Os caras não tem um grupo de rap? Tem O que que tá faltando pra eles dar certo? Não, tá faltando acontecer Irmão Eu vim da época antes de internet Eu vim da época de fanzine Tá ligado? Quando eu gravava o meu disco Eu ia a pé lá pro Campo Limpo E nem tô usando meritocracia Que a gente precisa disso Mas eu ia a pé pro Campo Limpo da minha casa Era pelo menos uma hora pra chegar no Campo Limpo Pra gravar no RB Eu troquei a gravação do meu disco Por partes do computador pro RB Pro RB poder ter um computador melhor no estúdio Então, mano, a gente Eu produzia base pro DJ Dri, dos metralhas Ele no pitch Tá ligado? Ele batia no pitch Na... Exatamente no loop Ele batia no loop do mixer E aí quando a batida completava O tum, tum, tá no loop Ele parava Tá ligado? Então a gente produzia no mixer, mano Pensa isso, mano No loop No mixer simples ainda Então eu não tinha base na internet Não tinha como divulgar o trabalho Não tinha como fazer nada As pessoas ficam tentando achar fórmulas, mano Nenhuma fórmula que funcionou pra mim Ou que de repente funcionou um pouco pra mim Ainda não funcionou o resto Ou que funcionou pra outro mano Ou pra outro artista Vai funcionar pra você São novos tempos Esse negócio de crise é a água, certo? É a água Pura água pra vocês O que tá tendo mais hoje é a água na rua Né? Mas é pura água Groselha pra vocês poderem beber Certo? É... A charopeira Não existe crise, mano Existe um novo modo Do capitalismo agir E nunca se ganhou tanto dinheiro nesse país As pessoas que tem que ganhar E quem não tem que ganhar Que é a população mais sofrida A população que mais soa A população que mais constrói Que é a nossa população Não vai ganhar Porque o modelo do capitalismo mudou Tá ligado? Assim como mudou o modelo das vans Quando o pessoal da periferia descobriu Que dá pra fazer van Né? Pegar van e fazer Trabalhar com uma aviação de ônibus Certo? Assim como mudou E criaram leis Pros ônibus clandestinos Quando começou aqueles Aí é os clandestinos, né? Aí não são os alternativos Aí legalizou Virou os alternativos Assim como mudou a questão Das pizzarias Que ganhavam muito dinheiro Agora todo gato tem pizzaria A questão dos motoboys Lembra? Motoboy é uma profissão Tinha amigo meu Ganhava seis pau, velho De motoboy É, quem é da antiga safra Fala, mano O cara tá tirando seis pau É que nem os Uber no começo Tá ligado? Fala, mano Viado O cara tá tirando cinco pau de Uber, mano Cinco pau Agora o cara trabalha 24 horas Pra tirar dois contos Tá ligado? No mês Se ele trabalhar 24 horas Ele pagar todos os boletos da Uber A comissão Gasolina Arrumar o carro Acho que sobra dois contos A mesma coisa do cara ser um balconista Um balconista bem remunerado Na padaria melhorzinha Ou no supermercado melhorzinha Então, mano O sistema mudou de forma Nenhum grupo de rap Ou nenhum escritor Que conseguiu alcançar alguma coisa E olha que eu vou falar pra você São tempos terríveis, mano Tá ligado? Essa fórmula não dá pra passar, mano O que eu posso falar pra você? Tá ligado? Ser perseverante Tá ligado? Ser insistente Porque é o que eu fui a vida toda E ainda sou Ó São seis e cinquenta e um Da tarde Tô gravando esse vídeo, certo? Eu ainda tô corrigindo o livro Da Tirolgrafo do Gueto O Varnes se corrigiu de novo o livro Agora eu tô fazendo outra correção E tô passando pro arquivo do PDF Pra Thaís poder fazer O trabalho final, né? De diagramação do livro Fazer uma diagramação em cima Desses reparos que eu fiz Então você imagina, cara Que eu vou aqui hoje Até pelo menos nove e meia Dez da noite Fazendo essa revisão E ninguém tem que ter dó não Porque eu gosto de trampar também Isso aqui é a minha vida Gosto pra caralho Eu até peguei o bagulho do hotel aqui, ó Não perturbe ele E tô viajando, certo? Eu gosto pra caralho Isso aqui é a minha casa O Caicão já foi embora Foi treinar, né? Por isso que eu tô gravando o vídeo aqui Sem o aparato eletrônico do Caica As câmeras e tal Os bagulho que nós temos aqui Mas também eu gosto de trocar essa ideia Com vocês aqui Que vocês sabem que Fica um barato mais íntimo nosso, né? Parece que eu tô perto de vocês Aí a gente tá tomando um café E trocando ideia Cara, não tá fácil mexer com cultura Pra ninguém Nem no cinema Nem no teatro Agora no meio impresso ainda Com o livro É muito mais difícil Eu vou dar um exemplo pra vocês Eu tava assistindo Blacklist Seriado da Netflix Que eu gosto de acompanhar Já tô na sexta temporada Tem um momento do Blacklist Que eles falam assim Nós precisamos desvendar Não é spoiler não Precisamos pegar uma investigação aqui Que a gente tá atrás desse negócio Há muito tempo Quando eles acham O material de investigação Ele não tá numa pasta Ele não tá no arquivo Ele tá num pendrive Beleza? Já começa por aí Quando eles colocam o pendrive No computador Abre várias pastas O que que... Onde eles vão acessar? No vídeo Então chega lá Acessa no vídeo E o vídeo abre Pra explicar a trama do vilão Cada vez mais isso É usado nos seriados Certo? Por quê? Porque as pessoas Não estão em interesse Não tem interesse em arquivos Em livros Em fotos Então o visual tá em vídeo Então o seriado usa O dispositivo de explicar em vídeo Tá ligado? Fala pá Pum Aí o vídeo explica Pra você de casa Como se você fosse um idiota O que vai acontecer Né? Você assiste novela É a mesma coisa Você assiste Seriado normal Que passa na televisão Filme americano É a mesma coisa Tudo tem que ser muito explicado Porque as pessoas estão cada vez Com mais problemas De entender as coisas E por que esse problema? Porque tudo é muito imediato Tudo é muito rápido Você não se aprofunda em nada Né? Você vai fazer uma palestra aí Que nem eu vou fazer palestra direto Inclusive sábado Agora eu tô no Sesc Aí Campo Limpo Se vocês quiserem ouvir Sobre empreendedorismo Vão lá Que eu vou falar sobre a Onda Sul A marca que eu construí e tal Eu vou falar no Sesc Campo Limpo Vai ter uma mesa Vai ter várias mesas legais Lá sobre isso Inclusive Vai lá que Manos Vai valer a pena Tem muita gente boa Convidada pra esse evento Mas eu vou fazer lá Se é uma palestra de literatura Eu tenho que fazer vocês Entrarem na minha vibe Certo? Então vocês tem que ali Entrar no submarino E submergir Beleza? Se é uma palestra de literatura Se é uma palestra Empreendedora Vocês também tem que prestar atenção Mas não tem que submergir A literatura exige mais Você fala de poesia De conto De crônica Ela exige mais atenção Ela exige você entrar no meu mundo E eu entrar no seu E a gente montar uma egrégora Certo? Montar uma egrégora ali Pra poder falar de arte De cultura Muitas vezes Essa arte e cultura Foge Pra se falar de política Pra se falar de religião Pra se falar de preconceito Pra se falar isso e aquilo Porque o autor No Brasil Ele é tido como Quase um guru, mano Tem que resolver Problema de casa Resolver problema de suicídio A gente vai lançar um livro Vem um cara Pô, mano Eu não sei o que eu faço Eu entendo, irmão E atendo você E troca ideia Tá ligado? Mas eu não prevejo o futuro, mano Eu só tô lançando A porra de um livro Né? Ó, mano O que eu faço com a minha família? Mano Se dedica Tenta cuidar melhor da sua família A gente sempre dá uns toques da hora Isso aí vem do rap nacional Da literatura marginal É a nossa cara Certo? A gente sempre atende todo mundo Inclusive eu tava na Aljaniá E tinha seis pessoas lá Que compraram os livros Tavam seis pessoas No final da palestra E eu demorei duas horas e pouca E aí o cara falou Mano, nós estamos com um banquete Aqui esperando Eu falei Irmão, eu vou atender todo mundo Vou trocar ideia com todo mundo E vou ouvir todo mundo É uma coisa que eu sempre fiz E sempre faço Aí Quem me acompanha nas caminhadas Nas palestras sabe Mas é difícil, rapa É difícil você Né? Voltando ao tema do livro Do vídeo Você Né mano Tentar Conversar com os ignorantes O tempo todo Tá ligado? Então conversar com gente Também que tem participação Uma coisa legal É boa Agora mano Ficar Debatendo Né mano Com ignorantes Tem hora que você tem que ignorar Os ignorantes mesmo Você tem que falar Mano, na moral Eu não vou mais responder Esse cara Que eu não aguento Mais bater boca Se você explicou uma vez Trocou ideia Fez o vídeo Ou fez um texto Ou fez o livro E aí vem o cara te questionar E tem mais Ninguém te questiona sobre livro Porque os caras não leem Eles querem te questionar no vídeo A internet é foda Porque a internet O cara pega tudo mastigado É mais fácil pra ele criticar Entendeu? É mais fácil Porque ele vai lá Vê um vídeo Ele é contra Ele vai lá E pô Joga contra É muito difícil É muito complicado Mas a gente não vai desanimar não Vamos continuar Tem muita gente aí Do outro lado legal Eu não sei se eu falei pra vocês Em outro vídeo Mas eu fiquei emocionado Esse dia eu fui tomar um café aqui E a senhora falou Que via os vídeos Eu acho que eu já até falei isso Em algum vídeo Mas ainda eu tô emocionado Com isso, cara Porque ela é uma senhorinha De óculos e tal Que mora aqui perto E ela trabalha aqui Na lanchonete do lado Muito gentil Muito atenciosa Ela sempre serve um pão de queijo Pra mim ali Com um cafezinho Que eles têm Um cafezinho Daqueles caseiros Que não é expresso E aí ela falou assim Pô, eu acompanho seus vídeos lá Eu falei, verdade Ela falou, eu acompanho Eu falei, então manda um comentário Ela falou, eu vou mandar um comentário Porque com esse negócio Do que você fala Eu acabo tendo mais Tipo, ela queria dizer Que tinha mais argumento Tá ligado? É muito louco isso aí, mano E eu acho que isso que vale a pena O perfil das pessoas O perfil das pessoas que veem o vídeo Na internet São vários perfis diferentes Bom, acho que o vídeo Já se alongou demais Eu queria trocar esse papo Mais da hora com vocês, né, mano Sentir essa necessidade Nessa noite chuvosa Abençoada Certo? Ainda bem que tá chovendo Tá dando uma refrescada aí E eu vou corrigir O datilógrafo do gueto O livro lá Porque eu tenho que pegar O pessoal do Apoia-se Se não for nesse final do ano Tem que ser no começo do ano Senão o pessoal vai me matar Beleza? Se você gostou do vídeo Compartilha, curte Entra na nossa campanha do Apoia-se Entra na editora Na Celopo Ver o que a gente é pronta Ou na Comic Zone A nossa editora de quadrinhos Que tá sempre com os lançamentos aí É nóis, rapaz Tamo junto